E os destaques do mercado agrícola, bom dia Silmar. Muito bom dia meu caro Flávio, bom dia aos amigos do Terra Viva. O que temos para hoje, para essa terça-feira Silmar? Temos um eco aí na minha voz. Ah, tem um eco na sua voz, eu não tenho som nenhum no meu fone, tem tudo. Vamos tirar o eco daí e vamos resolver agora a minha voz aqui no fone que não tem desde o início do programa. Saiu o eco? Vamos lá, eu acho que sim. Então vamos lá, Tavinho, olha, mercado financeiro explodindo hoje, o dólar disparando 1,5%, batendo seu nível mais alto em um ano. Desde março de 2023, não atingiu o patamar de R$ 5,26. Está ficando caro, viaja para o exterior agora, Tavinho. Dólar disparando, isso é sintoma inflacionário também, embora ajude aqui nos preços agrícolas para os nossos produtores que têm seu lado positivo. Estão repetindo, dólar disparando 1,5%, R$ 5,26. E o mercado de ações, por razões semelhantes, cai 1,3% do índice Bovespa na B3. Por que o dólar está subindo? É um conjunto de fatores. Um deles é o continuado aquecimento da economia dos Estados Unidos. Coisa não para de crescer por lá, o PIB vai crescer acima do esperado. Todos os indicadores apontam para cima, com a economia bastante aquecida, consumo crescendo. E isso significa a tendência inflacionária. Com esse tipo de tendência, o Banco Central americano, principalmente, vai retardar o máximo possível a redução das taxas altas de juros que tem por lá. Possivelmente só a partir de setembro, talvez só no final do ano. E isso, claro, vai manter o dólar com níveis elevados. Ou seja, existe uma grande demanda por aplicações. O próprio tesouro americano paga melhor por conta desses juros elevados da maior economia do mundo. Tanto a inflação continua subindo e o dólar continua acompanhando. O mercado de petróleo calma hoje, esperando o que pode acontecer de novo lá no Oriente Médio, depois daqueles ataques do Irã contra Israel no fim de semana. Petróleo com leve queda agora de 0,1%. 90 dólares redondos, o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, soja caindo na Bolsa de Chicago, já havia caído ontem. Agora, menos 0,3%. Milha também cai 0,5%. Trigo não é diferente, cai mais até 1,1%. Na contramão do mercado de grãos, o destaque está sendo o arroz, Tavinho. Arroz disparando no mercado. Onde subiu mais de 6% o preço do arroz no mercado internacional. Agora, volta a subir mais 2,9%. Mercado de arroz muito aquecido por conta de um fato novo, problemas na Índia. A Índia é o maior exportador mundial de arroz, de longe, em relação aos demais. E é o segundo maior produtor e maior exportador. E está com problemas na sua safra, por questões climáticas. Isso está levando o governo lá também a restringir exportações. Até porque é um ano de eleições. Tem eleições na Índia, possivelmente vai levar a reeleição pela terceira vez do atual primeiro-ministro. Mas ele não é bobo lá, está segurando os preços por lá, evitando, portanto, altas os preços internos do arroz. Significa restringir exportações para manter a maior parte do produto no mercado interno. E isso está deixando um tanto desabastecido o mercado internacional. E o arroz passa a explodir, é o novo, nova vedete aqui em termos de altas e preços de commodities. Arroz na Bolsa de Chicago, nesse caso. Isso pode respingar aqui no Brasil, é claro. Os preços vêm caindo por aqui, deram estabilizada. Em breve podem, caso continue essa tendência, acompanhar em parte também o mercado internacional. Na Bolsa de Nova Iorque, o café arábica volta a subir. Tem subido todos os dias. Preocupações com a safra do Robusta, no Vietnã. O Arábica está acompanhando o Robusta, que sobe todos os dias. O Arábica agora com alta de 1,3%. Algodão cai 1,5%. Açúcar também 2,5%. E também quedas no suco de laranja e no cacau. Suco cai 2,2%. Cacau 2,8%. Mas são mercados que estão com preços ainda bastante elevados. Boi bordo no mercado futuro da B3 subiu ontem. Está subindo de novo hoje. Talvez sinalize aqui uma tendência de melhora também no mercado físico. Boi no mercado futuro nesse momento. Contrato de abril, alta de 0,3%. Esse é o retrato do mercado nesse momento. O Boi segue nesse vai e vem aí sem definir nada para o pecuarista, infelizmente. Você falou que os problemas do arroz vêm da Índia, que é o maior exportador e segundo o maior produtor. O Vietnã é o maior produtor de arroz do mundo, né? Não. Não? A China. O Vietnã teve que ser o maior exportador, um grande exportador também. Produz bastante, sem dúvida. Mas a primeira produção é a China, depois a Índia, terceiro vem aí sim outros países que ocorreram. O Vietnã é um deles. Bangladesh também produz bastante, Paquistão. Mas aí os volumes são bem menores em termos de produção. Em termos de exportação, sim. Aí a sequência é Índia e depois o Vietnã. E a Tailândia também. E a Tailândia também. Você falou que esses preços podem respingar no preço do nosso arroz aqui. Isso me lembra uma curiosidade. Na época da pandemia e um pouco depois, quando o preço do arroz disparou, nos restaurantes as refeições costumavam ser fartas de arroz, né? O arroz vinha num bandejão, a mistura vinha regulada. Quando o preço do arroz disparou, o bandejão do arroz também encolheu, porque ninguém estava afim de botar muito arroz no prato do que você estava pagando no restaurante. E assim caminha o mercado. Vamos falar um pouquinho aqui de inflação. Nova estimativa da inflação no Brasil voltou a cair, segundo números do Banco Central. O índice nacional de preços ao consumidor amplo para este ano teve reestimativa de 3,76% para 3,71% no boletim Focus divulgado nesta semana. Novidades também vieram para o PIB do Brasil, que teve revisão de alta e deve crescer 1,95%. Ainda para este ano, os economistas elevaram a projeção da taxa Selic, que agora saiu de 9% e fica estimada em 9,13% ao ano. Enquanto isso, nova revisão de baixa para a balança comercial do Brasil, que agora deve movimentar cerca de US$ 79,8 bilhões com embarques. A previsão da balança comercial tem a ver com aquilo que nós já comentamos nos últimos tempos, o papel do agronegócio nas exportações brasileiras e no equilíbrio, que teve um número espetacular no ano passado, mas estamos aí no aguardo para este ano, já sem muita expectativa. Como é que você vê esses novos números da inflação? Bom, vamos lá também. Muita alteração em termos de expectativas sobre a economia aqui. Começa com um ajuste para cima aqui na tendência de crescimento do PIB. Essa é a boa notícia. Produto Interno Bruto Brasileiro é elevado aqui para 1,95% a estimativa para este ano. Era 1,90% até uma semana atrás. Está acompanhando estimativas, inclusive, que vêm do mercado internacional. Já vou acrescentar aqui uma estimativa do FMI, divulgada agora há pouco, que registrou para cima e bem significativamente a expectativa deles para o crescimento da economia brasileira para este ano. Eles estavam estimando 1,7%. Estavam mais ou menos em linha com os economistas aqui do Brasil, que estão agora aumentando as suas previsões. E o FMI deu um salto aqui para 2,2%. Está bem otimista com o crescimento da economia brasileira para este ano. Não sei o que estão enxergando a mais do que os nossos economistas não estão vendo. Mas é uma estimativa bem otimista. E elevaram também a do ano que vem. Estou falando do FMI aqui, não do Boletim Focus. Para 2,1%, era 1,9% a estimativa deles. Também está acima da expectativa aqui dos nossos economistas aqui no Brasil. Tanto essa é a boa notícia. Agora, por outro lado, estão aí antevendo aqui que o Banco Central vai começar a reduzir o ritmo de queda na taxa de juros. Exatamente por conta disso. Economia aquecida pode levar a um reaquecimento inflacionário, embora no momento isso não esteja acontecendo, mas pode acontecer no segundo semestre. Então, o pessoal aqui consultado pelo Boletim Focus, está elevando para 9,13% a taxa básica de juros da Selic no final do ano. Ou seja, estão aumentando. Ou seja, já era 9%. O pessoal não está mais tão otimista. Você já acha que vai ficar em 9,13% e olha lá, que isso pode voltar a ser ajustado novamente para cima no próximo Boletim Focus. Então, são os dois destaques aqui em termos de previsões da economia brasileira para este ano e também para o ano que vem. E para o ano que vem, poucas alterações, a não ser o índice da inflação, que também aponta para, nesse caso aqui, aponta para um crescimento, 3,56%, dá 3,53%. A expectativa para o ano que vem se mantém inalterada. Então, para este ano, sim, alterações importantes aqui que levam a uma tendência de economia crescendo mais, o que é boa notícia, mas, por outro lado, taxa de juros não deve cair tanto quanto se previa anteriormente, exatamente pelo aquecimento da economia. Pois é, e apareceu nas imagens aí, apareceram imagens de equipamentos eletrônicos, de alimentos e luzes acesas. Apague a luz, porque a conta de luz continua pela hora da morte. E o presidente Lula está tentando arrumar um superávit de dinheiro lá para poder baixar a conta de luz. Baixa, mas depois a conta vem, né? Lembra, ano passado, quando uma outra presidenta fez isso, mexeu aí nos contratos e tal, e as nossas contas baixaram. Depois, a conta chegou da diferença. Não tem muito como resolver o problema, não, velho. Paga a luz aí, Silmar. Não tem muita mágica, não me sombra, não tem jeito. Mas é engraçado, porque quanto mais eu ponho... Antigamente eram todas lâmpadas quentes, né? E a conta de luz era uma. Aí veio lâmpada fria, aí lâmpada não sei o quê, aí lâmpada não sei o quê, agora é lâmpada de LED. E eu apago a lâmpada de LED e a conta de luz não para de subir. Quanto mais eu economizo, mais a conta sobe. Não fecha, Silmar. Tavim, o problema não é a lâmpada, o problema é a economia. Sendo reaquecida, essa indústria consome mais, né? Então aí a energia pesada, digamos assim, que está levando essas coisas para cima. Pois é. E levando a esse tipo de reajustes. A nossa lâmpada aqui consome pouco, né, Tavim? Nós somos meras pessoas fixas. O problema é a indústria. A indústria consome pouco, mas a conta vem alta. Bom, deixa para lá, não vamos chegar à conclusão nenhuma. Mas nós estamos ganhando pouco, Silmar. É, também. Também. Vamos falar da colheita da safra de soja 23-24, que alcançou 84% da área cultivada no Brasil até o último levantamento. Levantamento da AG Rural. Nessa reta final, ritmo puxado pela colheita gaúcha e do norte e nordeste, especialmente nos estados da Bahia e do Piauí. E temos números novos da Conab, Silmar? Exatamente. A Conab divulgou agora há pouco a sua atualização sobre os números oficiais aqui da colheita e também dos plantios de safras em andamento. Soja aqui 83%, segundo a Conab, 83 quinhos quebrados. Está um pouco abaixo do ano passado, nessa época, era 85%. Atrasou oficialmente o plantio. Está, consequentemente, com a colheita um pouco mais atrasada também. Particularmente no Rio Grande do Sul, que é um dos últimos estados a colher, planta mais tarde e, consequentemente, colhe mais tarde. Então, 83% agora se encaminhando para o final, praticamente a safra está definida. O que está atrasada é a colheita do arroz, 53% apenas, 72% no ano passado, agora só 53%, ou seja, pouco mais da metade colhida até esse momento. Também por atraso no plantio, né? O clima não ajudou, então aí a colheita está bem atrasada aqui no caso do arroz. Milho da primeira safra, colheita, está em 53%, colheita lenta também, do milho da primeira safra. A gente devia estar se encaminhando para o final, não está. Feijão, 72%, nesse caso aí está entrando no ritmo. Enquanto a plantio da segunda safra de milho já chegou praticamente aos 100%. Está terminada, 99,9% segundo a Conab, ou seja, terminou o plantio da segunda safra. Agora a questão é esperar pelo clima favorável, tem chuva vindo por aí, isso pode ajudar, se não for demais, e aí teremos ainda uma boa colheita de milho segunda safra, apesar da redução já confirmada na área do plantio, por conta do preço muito baixo também. Silmar, essas as informações, acho que não, na geopolítica não temos nada, nenhuma outra consequência maior ainda daquele ataque do Irã contra Israel. E apenas algumas potências aí, dando um puxão de orelha na China, na Rússia e em quem mais? Não sei, mas são os países que apoiam lá o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-yong, o Kim Jong-yong, o Kim Jong-yong, né? O pessoal fica passando a mão na cabeça dele e aí as superpotências ocidentais mandaram o pessoal parar de passar a mão na cabeça do Kim Jong-yong, Kim Jong-yong. De qualquer forma, a geopolítica está ainda no radar, né, por conta de toda essa questão lá do Oriente Médio, que é bastante tensa, a questão da Rússia e Ucrânia, que permanece ainda, tensões por lá, e tem ainda toda essa expectativa com relação ao que pode acontecer lá, nessa região potencialmente conflituosa lá de Taiwan, né? A China reivindica para si o território de Taiwan, que é considerado um país independente, protegido pelos Estados Unidos, há uma potência econômica, há muitos interesses envolvidos lá com Taiwan. Então, esse é potencialmente também um outro conflito, por enquanto é só uma guerra fria, mas tem esse potencial todo, é que leva à manutenção de preocupações geopolíticas globais, três focos praticamente. Isso aí. Ok, Silmar, ótima terça-feira para você, amanhã a gente se vê novamente. Forte abraço. Boa tarde, até amanhã.